Olá meninas e meninos, no vídeo de hoje eu venho com a videoaula desse lindo suprar gente olha de coração para você montar sua mesinha posta aí para o dia dos namorados, para o seu esposo ou também para você poder estar fazendo e montando os kits para poder vender bastante agora para o dia dos namorados então espero que vocês gostem aqui da videoaula e se gostar filha com as amigas e com os amigos se é sua primeira vez aqui no canal aproveite e se inscreva aqui para não perder sempre as novidades agora vamos para a lista de material o material que vamos estar utilizando aqui para a confecção aqui do nosso suprar de coração eu vou estar utilizando o barbante de numeração 6 e uma agulha a que eu sempre utilizo a de 4 milímetros e uma tesoura para os arremates eu vou estar medindo aqui para vocês terem uma base de quantos ficou aqui o meu suprar de coração uma pontinha aqui ó a outra pontinha ele ficou medindo 40 centímetros e agora eu vou medir dessa pontinha até o biquinho final medindo dessa pontinha até aqui no final 31 centímetros ficou um tamanho muito bom peso dele em grama ele ficou pesando 111 gramas muito fácil de fazer rápido dá para você fazer ainda vários hoje e já anunciar para poder você estar vendendo agora para o dia dos namorados isso descanso de panela eu usei a mesma base que eu tinha criado o nosso descanso de panela né eu só aumentei aqui o quadradinho e aumentei aqui mais umas duas carreiras e fiz esse biquinho onde ficou um charme a mais na nossa peça também dá para você tá colocando aqui ó fitinha de cetim na cor branca na cor que você quiser que dá um charme muito no seu coraçãozinho no seu suprar de coração o preço que eu vou tá vendendo o preço ele varia de região pra região aqui um suprarzinho desse eu vou vender no valor de 15 reais mas isso depende de quantos você gasta no seu barbante quanto tempo você leva para poder tá fazendo o seu suprar de coração então vamos para o nosso vídeo aula quem tá iniciando consegue fazer esse suprar porque ele é bem facinho ó vou fazer aqui o círculo mágico e aqui eu vou subir as nossas três correntinhas ó uma duas três correntinhas que equivale a um ponto alto vou laçar e vou voltar aqui dentro do nosso círculo e vou fazer mais dois pontos altos contando aqui com as nossas três correntinhas ficamos com três pontos altos vou fazer duas correntinhas de intervalo vou laçar e vou voltar dentro do meu círculo mágico e vou fazer aqui mais três pontos altos fiz um dois e três pontos altos duas correntes de intervalo um laço volto dentro do círculo e faço aqui mais três pontos altos e vai ficando assim duas correntes vou laçar ali vou voltar dentro do círculo mágico e vou fazer aqui mais três pontos altos fiz um dois e três pontos altos ficando aqui ó com um intervalo de duas correntes ó um dois três vamos precisar de quatro intervalo de duas correntes fazer um dois vou pegar esse fiozinho aqui do nosso círculo mágico vou colocar aqui para trás dois ó vou puxar e vou fazer assim ó fazendo aqui a união e de forma esse quadradinho aqui e vou tá indo aqui ó na nossa terceira correntinha que fizemos no início e vou fazer um ponto baixíssimo ficamos aqui ó com um quadradinho vou seguir com ponto baixíssimo aqui ó no segundo no terceiro e aqui dentro das duas correntinhas e vamos dar início agora a nossa segunda carreira e se aqui subindo ó uma duas três correntinhas que equivale a um ponto alto vou laçar a linha e vim aqui ó no espacinho das nossas correntinhas e vou fazer um e dois pontos altos ao contar com as nossas três correntinhas ficamos com três pontos altos duas correntinhas de intervalo vou laçar e vou voltar no mesmo espacinho dentro das correntinhas e vou fazer aqui mais três pontos altos formando um leque eu fiquei aqui com leque sempre lembrando que para cada espacinho de correntinha vamos formar leque vou dar o intervalo aqui de uma duas correntinhas vou laçar a linha e vou vim dentro aqui ó das nossas duas correntinhas e vou repetir fazendo outro leque e três pontos altos duas correntinhas e no mesmo espacinho três pontos altos então vou terminar essa segunda carreira fazendo leque dentro de leque dentro das duas correntinhas eu vou fazer os nossos leque lembrando sempre dá o espacinho de duas correntinhas ó eu pretei aqui a minha segunda carreira agora vamos para a terceira vou seguir aqui nesses pontinhos com um ponto baixíssimo até chegar ali onde estamos com as nossas duas correntinhas no nosso leque cheguei aqui dentro do nosso leque vamos repetir vamos fazer aqui ó as três correntinhas que equivale a um ponto alto vou laçar e vou vir aqui dentro do nosso leque vou fazer dois pontos altos formando aqui ó com as três correntinhas três pontos altos duas correntinhas de intervalo laço e volto no mesmo leque no mesmo espacinho e faço aqui mais três pontos altos e vou fazer um espacinho de duas correntinhas laçar e dentro aqui desse espaço de correntinhas agora vamos fazer três pontos altos fiz um dois e três pontos altos duas correntinhas e vou repetir aqui dentro do leque vou fazer outro leque de três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos no mesmo espacinho aqui das nossas duas correntinhas e a nossa terceira carreira vai ficar assim vou dar o espaço aqui de duas correntinhas no espacinho aqui de duas correntinhas eu faço três pontos altos duas correntinhas de intervalo e volto aqui vem aqui para o nosso próximo leque e vou repetir fazendo outro leque e vai ficando assim ó a nossa terceira carreira vou terminá-la aqui e já volto com vocês fiz aqui a nossa terceira carreirinha sempre lembrando aqui aqueles espacinho das duas correntinhas vamos fazer o nosso bloquinho de três pontos altos duas correntinhas e dentro de cada leque repetimos fazendo o leque cheguei bem aqui vou seguir com um ponto baixíssimo pelos nossos pontos aqui e quando chegamos aqui dentro do leque vamos sempre repetir leque dentro de leque eu vou seguir subindo as nossas três correntinhas que equivale a um ponto alto laçando e voltando no mesmo espacinho aqui das correntinhas vou fazer mais dois pontos altos duas correntinhas e três pontos altos formando o nosso leque e aqui é bem simples e esse passo a passo dessa nosso meio do coração vou fazer duas correntinhas lembrando que cada intervalinho aqui vamos fazer o nosso bloquinho de três pontos altos duas correntinhas laço e vem para o próximo espacinho de correntinha vamos repetir aqui fazendo três pontos altos vamos repetir fazendo três pontos altos duas correntinhas laço e vem para o próximo leque vou repetir aqui leque em cima de leque então nos espacinhos ali das duas correntinhas vamos fazer nossos bloquinhos de três pontos altos separado por duas correntinhas separado por duas correntinhas e leque em cima de leque vou fazer aqui as minhas duas correntinhas venho para o próximo espacinho intervalinho das correntinhas aqui e faço aqui o nosso bloquinho de três pontos altos duas correntinhas no próximo espacinho três pontos altos duas correntinhas laço a linha e faço leque dentro de leque a quarta carreira vai ficando assim vou seguir completando toda a minha quarta carreira e as próximas carreiras vão seguir sempre assim nos intervalinhos de duas correntinhas vamos fazer o nosso bloquinho de três pontos altos duas correntinhas no próximo espacinho duas correntinhas três pontos altos formando nosso bloquinho duas correntinhas três pontos altos duas correntinhas e leque dentro de leque seguindo os quatro cantinhos eu fiz aqui no total uma duas três quatro depois eu vou estar fazendo mais uma duas três vou fazer mais três carreiras ao contar das quatro que eu já fiz três correntinhas ficando então com sete carreiras com esse quadradinho aqui sempre lembrando que aqui os intervalinho das nossas das nossas correntinhas vamos fazer os bloquinhos de três pontos altos respeitando aqui fazendo duas correntinhas e leque dentro de leque aqui vou terminar mais as três carreiras que está faltando para ficar com um total de sete aí já vamos dar início a um ladinho aqui do nosso coração é feito um lado e depois o outro eu vou fazer um com vocês explicando certinho e o outro vocês só seguir voltando um pouquinho vocês conseguem fazer o outro ladinho eu fiz aqui aos nossos sete né nessa sete carreira do nosso quadradinho e eu escolhi um dos dois ladinhos aqui então eu iniciei e já fiz aqui um lado do nosso coração você pode estar fazendo o outro ladinho desse lado ou pode também tá fazendo deste lado então vou tá fazendo aqui e eu sempre faço assim ó eu conto de um leque para o outro outro um dois três e quatro então eu vou iniciar aqui a voltinha do meu coraçãozinho aqui eu vou amarrar o meu barbante aqui e vou fazer um total de quatro correntinhas e fechar aqui com um ponto baixíssimo baixíssimo então vou pular um leque um espacinho de duas correntinha outro espacinho de duas correntinhas e mais um espacinho de correntinhas e nesse aqui nesse central é onde eu vou tá amarrando o meu barbante aqui o meu barbante e vou subir aqui ó uma duas três quatro correntinhas e vou pular esse pontinho e no próximo vou fazer aqui um ponto baixo formando aqui uma argolinha de quatro correntinhas lembrando que pulamos o leque o espaço de duas correntinhas outro espaço e outro espacinho ó e agora eu vou fazer aqui ó uma duas e vou vir aqui pular essas duas correntinhas e fazer um ponto baixo vou virar o nosso trabalho e vamos dar início aqui dentro dessa argolinha de quatro correntinhas eu vou estar fazendo aqui seis pontos altos esse pontinho dessas duas correntinhas que fizemos não vamos estar contando vamos contar só os pontinhos que vamos fazer aqui dentro já fiz meu primeiro o segundo o terceiro o quarto quinto e sexto ponto alto dentro da nossa argolinha vou pular essas duas correntinhas no próximo pontinho aqui vou fazer aqui um ponto baixo vou subir uma duas correntinhas vou pular a este pontinho e no próximo aqui vou fazer um ponto baixo ficando assim vamos virar aqui o trabalho ficando assim ó essas duas correntinhas que fizemos anteriormente não vamos estar contando como ponto alto eu vou laçar a linha e vou vir aqui dentro aqui da nossa argolinha com seis pontos altos para cada um pontinho de base vou tá fazendo um aumento e no primeiro pontinho vou fazer um ponto alto e no mesmo pontinho alto mais um ponto alto ficando aqui ó com quatro eu vou seguir fazendo um um pra cada pontinho de base que eu vou fazer um aumento de dois pontos altos no mesmo pontinho de base então essa carreirinha que vamos ficar com 12 pontos altos vou ter aqui ó então para cada um pontinho alto da carreira anterior vamos fazer um aumento ficando com dois pontos altos no mesmo pontinho de base então eu fiquei com 12 pontos altos vou vir aqui vou pular o primeiro segundo vou fazer um ponto baixo fechando aqui a nossa carreira ó ficando assim vou fazer uma duas correntinhas vou pular essas duas correntinhas vou vir no primeiro pontinho e vou fazer aqui um ponto baixo lembrando que esse pontinho não vamos contar essas duas correntinhas vamos virar do lado avesso e vamos vir aqui nesses 12 pontinhos para cada um pontinho de base vamos fazer um aumento eu vou fazer um ponto alto e no mesmo pontinho outro aumento e ficando com dois laço a linha vou próximo pontinho faço um ponto alto e o próximo outro ponto alto no mesmo pontinho de base fiquei com dois pontos altos então você vai seguir essa sequência para cada pontinho de base eu vou fazer um aumento ficando então com dois pontinhos altos no mesmo pontinho alto da carreira anterior nessa carreirinha eu fiquei com 24 pontos altos lembrando do nosso aumento que a cada um pontinho alto da carreira anterior eu coloquei dois pontinhos altos vou vir aqui ó vou pular essas duas correntinhas e vou fazer um ponto baixo e a nossa carreira ficou assim uma duas correntinhas e vou pular o primeiro e o segundo vou fazer um ponto baixo e vamos virar aqui o nosso trabalho agora vamos para a quarta carreira e esse pontinho das correntinhas que fizemos não contamos e para cada pontinho alto vamos fazer um ponto alto então nessa quarta carreira vamos ficar aqui com um total de 24 pontos altos eu vou fazer pontinho alto em cima de ponto alto já completei a nossa quarta carreira todinha com ponto alto e agora vamos estar vindo aqui ó vamos pular primeiro segundo vamos fazer um ponto baixo uma duas correntinhas pula essas duas correntes no primeiro pontinho vamos fazer aqui um ponto baixo e agora o que eu vou estar fazendo eu vou virar o nosso trabalho lembrando que esse pontinho a gente não conta e vou seguir aqui seguir aqui ó para cada pontinho alto vamos fazer um aumento vou laçar a linha vou vir no primeiro pontinho vou fazer um ponto alto e no mesmo pontinho de base mais um ponto alto no próximo pontinho um ponto alto no mesmo pontinho outro ponto alto então vou seguir para cada pontinho de base eu vou estar colocando dois pontos altos fazendo assim o nosso aumento faço um ponto alto e no mesmo pontinho de base mais um ponto alto eu vou seguir completando toda a minha carreira aqui a fiz aqui a minha carreira e eu fiquei com um total de 40 38 pontos altos lembrando para cada um de base a gente fez um aumento para cada um de base colocamos dois pontos altos vou vir aqui vou pular as duas correntinhas e vou vir aqui neste pontinho e vou fazer um ponto baixo vou fazer uma duas correntinhas vou pular essas duas e vou estar fazendo aqui um ponto baixo e agora eu vou virar que o nosso trabalho esse pontinho que fizemos as duas correntinhas não conta eu vou estar vindo aqui e para cada pontinho alto eu vou fazer um ponto alto de base ó fiz um vou seguir para cada pontinho alto um pontinho de base até completar aqui a minha volta e já volto com vocês que a gente dá a finalização nosso para de coração com um biquinho bem simplesinho mas que fica uma graça tem toda a minha volta e tem toda a minha voltinha com pontos altos e agora vou estar vindo aqui ó vou pular esses dois pontinhos de base e vou vir aqui vou fazer um ponto baixo e o nosso suprar ficou assim e agora vou seguir com pontos baixíssimo até chegar aqui ó no primeiro pontinho aqui no início do nosso ladinho do coração um pontinho baixo no primeiro vou subir aqui três correntinhas que equivale a um ponto alto laçar e voltar no mesmo pontinho de base e vou fazer aqui mais dois pontos altos e vou estar pulando ó um dois três no quarto eu vou fazer aqui um ponto baixo um ponto baixo e vai ficar assim ó vou subir uma duas três correntinhas vou laçar e vou vir no mesmo pontinho de base e vou fazer mais dois pontos altos vou pular um dois três e no próximo pontinho um ponto baixo e já estou com três ó no meu pontinho ele fica certinho se no caso seu pontinho ficar repuxando aí você pula apenas dois pontinhos de base mas no meu óleo fica certinho eu vou seguir aqui por toda a carreira aqui fazendo esse biquinho quando chegar aqui eu mostro pra vocês como eu faço a voltinha completei toda a voltinha aqui do meu supra e ó bem aqui no finalzinho tava eu sempre pego no terceiro né pulo três e pego no quarto e aqui eu pulei só apenas dois e fiz aqui o meu biquinho e já peguei aqui na no terceiro ponto alto aqui do nosso leque e eu sempre vou tá pulando aqui eu pulei duas correntes pulei dois de base e no próximo já fiz meu ponto baixo para dar início a outro biquinho e eu segui a mesma repetição pulando duas correntes dois pontinhos de base e no próximo fui fazendo fui fazendo o biquinho e aqui cheguei bem no bico do nosso coração e aqui o que eu vou tá fazendo fiz aqui já o meu biquinho vou mais três pontos altos e dentro aqui do nosso leque vou fazer um ponto baixo baixo vou subir uma duas três correntinhas laçar e voltar vou fazer aqui mais dois pontinhos altos e formando o nosso bico três pontos baixos e vou vir aqui no último aqui ó e vou fazer um ponto baixo tampo na verdade eu pulei dois e no próximo fiz um ponto baixo vai ficando assim e vou seguir agora a repetição de três correntinhas duas duas dois pontos altos no mesmo da base vou pular duas correntes pulo uma duas e no próximo um ponto baixo e eu vou seguir completar que toda a voltinha que do meu supra finalizei aqui toda a voltinha ó e já aproveitei vindo primeiro pontinho baixo já escondi aqui o meu fiozinho ficando com este resultado gente fica muito bonito eu espero muito que vocês tenham gostado dessa vídeo aula para quem de novo aqui no canal e não é inscrito aproveita e se inscreva para não perder aqui as novidades as dicas que vem aqui no canal com crochê espero muito que vocês tenham gostado um beijinho no coração de cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo vídeo eu eu